Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Barracão, oferecimento Ótica Pupila, laboratório especializado, armações nacionais importadas, agilidade na entrega, visite a loja e ajuste seu óculos gratuitamente e ainda poderá ganhar 15% de desconto na sua compra. Ótica Pupila, na rua Minas Gerais, 263, Centro de Barracão, fone 4936442185. Chapecó Tintas, tintas automotivas e produtos para acabamento, com sistema de pronta entrega, onde você recebe material na comunidade de sua oficina. Chapecó Tintas, trabalha com a Sherry Williams, a melhor tinta automotiva, na Presidente Vargas, em Dionísio Cerqueira, fone 4936442672. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Slongo, sempre apoiando o esporte. Madeireira Santa Emília, na linha Campinhas, sem número, interior de Barracão. Vereador Vanderlei Centenaro, incentivando e apoiando o esporte local. O confronto entre Siqueira Bela e Boca Juniors Barracão poderia até não ter muita coisa para levar as duas equipes à busca da vitória, pois ambas estavam classificadas para as quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol de Barracão. Mas os demais jogadores esqueceram de avisar o atleta Rodrigo do Siqueira. Rodrigo começou o jogo jogando como volante e foi assim que terminou o primeiro tempo da partida. Este, que também terminou no 0x0. No intervalo, o técnico do Siqueira falou com seus comandados e alternou algumas posições. Dessa forma, Rodrigo voltou como atacante para a segunda etapa do jogo. Não demorou muito, ele recebeu o passe de bisute e marcou de cobertura na saída do goleiro Marcelo. Quase no fim da partida, Bafo lança-o novamente, o qual não quis saber de brincadeira, e deu um chapéu no goleirão. De cabeça, chapelou o zagueiro que estava na cobertura e marcou o segundo de cabeça. Nem um minuto mais tarde, xarope bate, o goleiro rebate e o iluminado marca mais uma vez e crava a vitória do seu time. Em entrevista, Rodrigo dividiu o sucesso com seus companheiros e pediu a música do musical JM 4x5 e ofereceu aos seus amigos do bairro industrial. Rodrigo, atleta do Siqueira, que hoje numa tarde iluminada e também inspirada, conseguiu marcar os três tentos da equipe do Siqueira e também os seus três tentos aqui na competição. Fala para nós do jogo e também dessa boa atuação sua com esses três gols. Boa tarde, foi uma grande partida, nosso time começou o primeiro tempo não muito bem, a equipe dele estava dominando o jogo, mas no intervalo o nosso treinador fez algumas mudanças e conseguimos acertar. Jogamos um bom segundo tempo, tivemos a felicidade no contra-ataque de fazer três gols, mas é mérito de toda a equipe. Não é só meu, tive a felicidade de acertar, mas se não fosse o passe deles eu não teria feito os gols. Qual seria a música para você assistir os melhores momentos e os seus três gols? Como eu pedi na rádio agora, homenagem aos meus amigos aí do BNH e eles pediram, para mim pedir essa música aí é JM 3x4. Tá certo, obrigado. Amor eu comprei um chalé, é aonde a gente vai morar, desde que caiba nosso amor, é ali que a gente vai ficar. O dinheiro compra a mansão, mas não pode comprar a felicidade. Vamos morar num chalézinho, bem apertadinho, amor de verdade. Um chalézinho apertadinho, de quatro por cinco a gente vai morar. Sem quarto e sem guarda-roupa, jogamos as roupas em qualquer lugar. O chalé que agora é nosso, é de quatro por cinco com a nossa cara. Ali só cabe nosso amor, que tem doce sabor, e não é na marra. Amor eu comprei um chalé, é aonde a gente vai morar. Desde que caiba nosso amor, é ali que a gente vai ficar. O dinheiro compra a mansão, mas não pode comprar a felicidade. Vamos morar num chalézinho, bem apertadinho, amor de verdade. Um chalézinho apertadinho, de quatro por cinco a gente vai morar. Sem quarto e sem guarda-roupa, jogamos as roupas em qualquer lugar. O chalé que agora é nosso, é de quatro por cinco com a nossa cara. Ali só cabe nosso amor, que tem doce sabor, e não é na marra. Um chalézinho apertadinho, de quatro por cinco a gente vai morar. Sem quarto e sem guarda-roupa, jogamos as roupas em qualquer lugar. O chalé que agora é nosso, é de quatro por cinco com a nossa cara. Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Barracão. Oferecimento, ótica pupila, laboratório especializado, armações nacionais importadas, agilidade na entrega. Visite a loja e ajuste seu óculos gratuitamente, e ainda poderá ganhar quinze por cento de desconto na sua compra. Ótica pupila, na rua Minas Gerais, dois meia três, centro de Barracão. Fone, quatro nove três meia quatro quatro, vinte e um oito cinco. Chapecoa Tintas, tintas automotivas e produtos para acabamento, com sistema de pronta entrega, onde você recebe o material na comunidade de sua oficina. Chapecoa Tintas, trabalha com a Sherry Williams, a melhor tinta automotiva, na Presidente Vargas, em Dionísio Cerqueira. Fone, quatro nove três meia quatro quatro, vinte e seis sete dois. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Slongo, sempre apoiando o esporte. Madeireira Santa Emília, na linha Campinhas, sem número, interior de Barracão. Vereador Vanderlei Centenaro, incentivando e apoiando o esporte.